Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Eu sou a Pathy e você está no canal Pathy Peros Adestramento. E o nosso tema de hoje será como cuidar dos nossos pets no inverno. Épocas de frio exigem algumas mudanças de hábitos para preservar a imunidade, não é? E com os animais acontece o mesmo. Mas você sabe cuidar dos pets no inverno? É preciso ter muita atenção com os filhotes que ainda tem o sistema imunológico imaturo e com os idosos que já podem ter as suas defesas debilitadas. Veja neste vídeo 3 dicas de como cuidar dos seus pets em épocas de inverno ou de baixas temperaturas. Se você está chegando agora, compartilhe este vídeo com seus amigos, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não esqueça de deixar seu like. Fique comigo aí até o final. Vou passar 3 dicas para você melhorar, cuidar da saúde e do bem-estar do seu pet em épocas de inverno. Em primeiro lugar, a frequência de banhos em épocas mais frias, de baixas temperaturas, ela deve diminuir. Por isso é importante que você também evite que o seu amiguinho de quatro patas se suje muito. E escolha horários mais quentes durante o dia para dar banho no seu pet. Prefira utilizar água morna. E após o banho, é muito importante que você seque o seu cão e se preocupe em verificar se a pelagem está realmente bem sequinha. Pelos úmidos, facilitam a proliferação de fungos e bactérias. Além dos banhos, também todos os demais cuidados com a higiene devem ser mantidos, como a limpeza dos ouvidos, a escovação dos dentinhos, a escovação da pelagem, para manter o seu cão limpinho durante as baixas temperaturas. Outro ponto que também merece uma atenção tão especial quanto o banho durante o frio, é a tosa. O pelinho do animal mais cheio é uma defesa natural contra as baixas temperaturas e pode protegê-lo contra o frio. Então, durante essa época de frio, também pode ser indicado diminuir a frequência de tosa. Vamos falar sobre a alimentação. Durante os dias frios, é natural a gente sentir vontade de comer um pouco mais e alimentos mais calóricos também, não é? Isso acontece porque, para manter a temperatura corporal regulada, é necessário que tenhamos uma ingestão a mais de alimentos e energia. E isso também acontece com os nossos pets. Por esse motivo, também é necessário no inverno um incremento na alimentação de nossos pets. Para o clima no Brasil, no máximo de 20% de aumento calórico, energético na alimentação. Mas, atenção! Por quê? Tudo isso deve ser feito sob recomendação do médico veterinário, pois também devemos atentar para a questão da obesidade. E vamos falar sobre a terceira dica, que são os exercícios físicos e os passeios dos nossos pets. Todo mundo fica um pouco mais preguiçoso na época de frio e de baixas temperaturas, não é? Mas, nós não podemos esquecer de levar os nossos cães para passear, para manter a sua saúde física e mental também, pois o passeio, ele é fundamental na vida de nossos pets para manter o bem-estar animal. E, nesses dias mais frios, também ajuda, pois, se há necessidade de um pouquinho mais de ingestão, de até 20% no máximo de incremento na sua alimentação, na alimentação do seu pet, Então, há necessidade de manter a rotina de passeios e atividades físicas, para, assim, controlar também a saúde física, mental e evitar a obesidade nos nossos pets. Não podemos deixar, também, de falar sobre saúde. Nós, assim como os animais, quando possuímos algum problema articular, osteoartrite, no caso dos cães também, a displasia, essas dores, elas aumentam em épocas de baixa temperatura. Então, procure se atentar à saúde do seu cãozinho, do seu gatinho e verificar se a dor está controlada. Porque, quando o tempo, a temperatura cai e o tempo fica frio, a tendência é os pets também sentirem essas dores. Procure sempre acompanhamento de um médico veterinário para o controle da dor, principalmente nos animais, nos pets mais idosos. E se você ficou comigo até aqui, se essas dicas foram importantes para você, compartilhe esse vídeo com alguém que precise chegar a essa informação, inscreva-se no canal e venha fazer parte dessa nossa família. E até a próxima! E até a próxima!